Mãe, que linda. Pega a mancha aqui, né, que linha lá. She was there, she was like, this is what she went running out and got her to, like, take her out. You mean, really? Será que ela é a orelha, mamãe? Será que ela é a orelha dele, mamãe? Você já viu a orelha dele, mamãe? Eu tô olhando muito bom. É, eu tô olhando muito bom. É, eu tô olhando muito bom.